Preste atenção Sensacional Eu falo isso de poucas pessoas, tá? Mas essa mulher aqui, eu vou usar essa palavra Essa mulher é fenômeno E não é por causa da música não, gente Porque essa música tá estourada, todo mundo tá cantando Não é isso, escuta o que eu tô te falando Essa mulher é fenômeno, eu vou te falar Por que eu tenho essa opinião Ainda nesse conteúdo aí, segura aí comigo Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz E hoje nós temos um vídeo sensacional Vamos analisar Analisar, nós vamos atualizar A galera da Voz sobre a Manu Batidão A gente já sabe que ela canta um absurdo E tá vivendo um momento muito especial Com uma música aí entre as mais tocadas no momento Que pra galera da Voz não quer dizer nada Mas que a gente fica muito feliz Quando a gente vê nos top 1 Música de quem canta de verdade Isso é isso que a gente tá sempre batendo na tecla Cara, que só gente ruim lá Quando chega gente boa A gente tem que comemorar, não tem? Então solta o foguete aí Beba seu champanhe pra comemorar Inclusive nosso Nossa Jorgita tá vivendo Um momento de rainha Vamos regá-la mais Hoje com um café preto Rapaz, eu não sei Que tipo de fruta ela vai dar, hein? Café preto, Coca-Cola, sorvete A gente põe de tudo aqui dentro Vamos ver se vai florescer Antes da gente continuar Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixa o teu like e o teu comentário Compartilha esse vídeo com a sua galera E pra quem quer cantar bonito A base do canto Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras E não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A base do canto O link tá na descrição desse vídeo E você vai cantar bonito Corre lá A base do canto Agora vem com o bônus Close Friends E você pode tirar as suas dúvidas com o professor Todas as semanas lá no nosso Close Friends É um grupo privado pra os alunos Semana passada Manu Batidão também esteve no Prêmio Multishow E olha um pedacinho aqui O palco que teve um monte de gente passando vergonha Ela se saiu muito bem Cara, ela tem essa parada dela Que eu nem entendi o que ela cantou, tá? Mas o som O som tá pronto na voz A mixagem Cara, é uma Bonnie Taylor Brasileira, bicho É muito precisa Sensacional, cara Sensacional Já valeu aplauso Atualizando o Manu Batidão Queixo parecido com o Fred Mercury Não sei não Não reparei Deixa eu ver Ó, Donias Ô, Donias Diz que ela tem o queixo parecido com o Fred Mercury O queixo? Esse queixo Será esse o segredo de Manu Batidão? Só porque ela tem o queixo de Fred Mercury Não existe Por que que eu acho a Manu Batidão um fenômeno? Você só quis matar sua vontade Você foi Foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Você vê a primeira O momento Ela tá assim Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Tranquilona Desafirou um pouquinho E ela ganha o jogo aí, cara Ela ganha o jogo aí, ó Ela não tem medo, né? Isso aqui é live, tá, gente? É live É live, cara Cara, ela faz um... Ela circula num lugar que a galera tem medo de circular Que é na live com playback Ela com microfone Playback tudo no zero E ela vai aqui, ó É lógico que vai acusar Às vezes Ela nem desafinou ali Onde a gente falou que saiu um pouquinho É porque ela não é uma máquina E não tá usando autotune É diferente, tá? Ela tá cantando em cima de um playback, pô A precisão dessa mulher é assustadora Assustadora E eu acho ela um fenômeno Porque ela não tem medo de cantar Eu venho observando o comportamento de Manu Batidão A gente até andou conversando Inclusive, nós vamos nos encontrar E eu quero compartilhar com vocês esse encontro Nós vamos nos encontrar pra falar de voz Pra fazer uma mentoria, pra cantar E a Manu tem essa parada Ela não tem medo de Cara, aqui Já tô acostumada de aqui Eu vou aqui E ela vai do jeito dela e acerta Ela tem essa preocupação com afinação Que eu acho sensacional Acho que todos os artistas Têm que começar a se preocupar com isso Ela sobe no palco Fala um monte de besteira Mas canta bem Ela tem uns conteúdos na internet muito doido Mas canta bem Esses dias estavam criticando ela Nas redes sociais Porque ela subiu na live do Xande E falou coisas que toda sertanejada Tá acostumada a falar Mas caíram em cima dela Porque ela é mulher E não poderia ter falado aquilo Pessoal é meio idiota às vezes, tá? E aí a galera começa a procurar Defeitos na pessoa Porque não acharam defeito na voz É essa a real E a coisa tá ficando feia Pra quem não canta bem Olha bem Nós estamos no cenário aí, ó Com Simone Mendes Manu Batidão Que cantam absurdamente bem É diferente quando você ouve elas cantando As duas Vocês tem que concordar com isso, gente É diferente Nós mostramos esses dias aqui Mara Pavanelli Que só não é aclamada nesse país Porque não encontrou a música certa Assim como Simone Mendes Manu Batidão Cara, tem uma galera E ela também não tá inserida no sertanejo, óbvio Mas tem uma galera surgindo aí Uma mulherada cantando bem Quem não canta bem vai ficar pra trás E eu quero ver a mesma coisa acontecer No cenário das vozes masculinas Porque tá todo mundo agora disputando agudo Sabe por quê? Porque alcançar agudo é simples, mano É só tu apertar as calças Nas partes certas Você É Tem alguém do meu E deu Acabou Fica todo mundo cantando agudo Agora eu quero ver chegar e cantar de verdade, mano Com habilidade, cara Saber o que tá fazendo Nisso a mulherada tá dando aula E eu acho que Manu É um fenômeno que vem pra ficar Ela tem recursos E tem o timbre dela Ela consegue cantar qualquer tipo de música Tem uma educação sensacional Tem algumas coisas pra ajustar Obviamente, como todo cantor Mas que a gente decidiu não pontuar essas coisas Pelo tanto que ela canta, cara Ela canta um absurdo essa mulher aqui E eu quero ver o sucesso dela aí Como eu quero ver o de vocês Quero ver o meu Galera da Voz Beijo Tchau Fui Tchau 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 Tchau